E aí pessoal que assiste nossos vídeos, gente, o vídeo de hoje vai ser um vídeo diferente Eu fico até confusa, porque a câmera tá aqui Então vai ser um vídeo de vlog Então a Bruna, ela acabou de chegar Sim, a Bruna, que é a Bruna chegando Cadê ela? E aí pessoal, esse é o nosso vídeo? Muito bom E hoje, postei o vídeo no canal, que hoje é quarta Sim, acabamos, vamos sair dessa qualidade que eu não tô gostando Acabamos de postar um vídeo no canal E vamos gravar um outro hoje A primeira parte de um vídeo Sim Vou botar aqui, aí nós volta Gente, tô exaustando, esse sol não é de Deus Sim, aí aqui a gente tá bem bagunçada Porque a gente vai mostrar os preparativos, como é que a gente faz Eu saí da minha casa, que você chamou de bagunçada Não, mas a Bruna tá arrumada Eu tô bagunçada? O 15, cabe a partir do 15 Tá arrumada, gente, toda bonita Mas aqui, a gente vai se arrumar, vai mostrar um pouquinho pra vocês A gente se arrumando, como é que a gente faz antes de gravar Por que da nossa rotina? É E eu espero que vocês gostem Começa com o Bruna trazendo todo o guarda-roupa aqui pra casa É que ela traz as roupas A maioria das roupas vem da casa da minha avó E aí eu vou juntar com o que eu tenho aqui Pra montar o figurino da dança de hoje Já estamos aqui com o sapato, que vamos dançar E o meu escorreio, que a gente tá também Então, tipo assim, a gente costuma molhar o seu lado Pra poder ter mais força pra dançar Vocês que não sabem, eu tô quase vindo com uma força de lâmpada A gente tá todo mundo estimando o sapato pra dançar Verdade E a gente vai alongar aqui E a gente vai alongar aqui, né, Manda? Que é sempre que eu vou alongar pra poder começar a dançar depois Porque eu vou voltar com isso aí Então, assim, nós vamos colocar o cara todo aqui não Mas aconselhamos vocês a alongarem bastante Braço, pescoço, perna E com o sapato pra dançar já Que ele já vê como ele funciona Fizemos alguns alongadinhos básicos aqui Coloquei rapidinho pra não demorar muito mais Agora a gente vai se maquiar Se arrumar Descer com as coisinhas Descer com as coisas tudo E tentar gravar os vídeos É isso Bom, gente, agora a gente vai se maquiar Né? Nesse calor a gente coloca a roupa por último Que a roupa é muito quente Eu vou maquiar entre aspas Que meu rosto... Entre aspas Meu rosto é igual uma laranja Tipo só Aqui em mim, ó, tem a tendência de queimar E olha que tá um calor dos invernos E aqui, tipo, fica vermelho no nível, ressecado E eu tô olhando tortinha A câmera aqui não é? E eu quero a câmera aqui Pois é, não sou extrato A gente vai se maquiar Tipo, a gente passa delineador e blush Porque nesse calor Quando a gente vai gravando um monte de vezes A maquiagem vira sul Chega no limite e acabou Não tem mais nada Vocês mesmo devem ver que às vezes O vídeo tá com os cabelos tudo molhados E a roupa a gente põe por último Porque a roupa normalmente é muito quente Às vezes desconfortável Então é a última coisa Então tentar gravar o passo a passo do nosso maquiando aqui Mas é isso Já volto esse vídeo falando que Se alguém quiser patrocinar a gente com maquiagem Estamos muito gratos Porque temos apenas isto E isto E não tem marca nenhuma Tá focando Não tem marca Na verdade tem Tem muito buraco Tem muito buraco Mas é... É isso Tá focando Bem pouquinho Porque minha cara é muito ressecada Eu tô passando só pó Que eu vou passar só pó Pra secar meu rosto Só Que bem que minha cara Tipo, já tá toda vermelha Por causa do sol Mas enfim A gente passa mesmo assim E esse pincel aqui A gente não sei se ele é de blush Mas eu vou usar ele mesmo assim Entendeu? Eu sou dessas Melhores Melhores Maquiadoras da história Do Youtube Nossa, mas aqui Pra quem pensa que nós temos uma super produção Ao gravar um vídeo É Temos não, gente Aqui é a nossa história A gente Faz do jeito que dá mesmo O basiquinho que vai aparecer no vídeo Quem dera nós Se tivéssemos maquiadoras Pra fazer Os milagres Reais Aí eu passo aqui Assim De jeito Só um pó Pronto Meu rosto tá pronto Então Vocês que não sabem Às vezes eu passo até batom de blush Agora eu vou pegar o blush meu E vou passar como sombra Usando meu dedo E eu vou pegar o delineador E vou passar o delineador pra vocês Que eu custo fazer Mas vem ver Eu só tô Enchendo a minha pálpebra aqui de rosa mesmo Você passou Toda técnica Aqui ó Vocês aprendem Gente Agora Não trouxe aquele Aquela esponja toda fofinha não Aquela de passar Negócio não Blush não Com uma sombra mais clara Eu tô passando por dentro Aqui ó Ó Bati na câmera Pra deixar um rosa mais claro Dentro do olho Bem básico Gente Só pra não parecer que A gente levantou e gravou É Entendeu? O que foca mesmo Numa maquiagem nossa É só o delineador A gente faz grande Só isso Gente Eu não sei passar delineador direito Então virou isso aqui ó Fica bonito Olha lá Meu olho é muito pequeno E é difícil de Passar Busquei o negócio de blush Vou Busuntar o rosto de blush Porque pra gente Fica muito rosado Mas no vídeo Não aparece nada Olha só Tá vendo? Que não tá mostrando direito Apesar de que O jeito que a gente gravou Tá muito confuso Para de bater na câmera isso O jeito que a gente gravou Tá confuso Mas enfim ó Muito pouco Tá aparecendo Gente Vocês tão vendo que é isso Não teve contorno Não teve nada Porque a gente Não sabe fazer Aí agora eu pego É iluminador Vou iluminar A sobrancelha Aqui que eu gosto Com o meu iluminador Que quebrou E eu continuo Estou lutando com o delineador Que quebrou Aí eu enfio aqui ó E passo Eu quis iluminar mesmo Já fiz uma pinta Até aqui ó De delineador Olha aqui Como é que tá iluminado Aí ó Tá certo agora? Agora tá Você afina uma pontinha A gente pode ver ó Bonito não tá não Mas a gente diz Vou passar agora O delineador Já tô com as bochechinhas Tudo coloradas Eu acho que eu só tenho que passar Bato agora E agora Eu vou fazer o delineador Cadê o seu iluminador? Eu acabei de passar Um monte no seu bochecho Quer passar no meu nariz? Já deve ter um tanto Pincel aí já Ó Olha aqui Diferente da Bruna Eu faço o delineador rapidinho Ok Como vocês podem ver A gente é bem blogueira Se vocês quiserem Dicas de maquiagem Deixa nos comentários Se a gente faz Também ensinando Essa nossa técnica Que é bem básica E rápida Sim Eu acho que é a técnica Mais usada Sim Por muitas pessoas Então agora o cabelo Já não quero mais Arrumar o cabelo Você trouxe um pente Uma escova Não A gente faz com a mão mesmo A gente arruma com a mão Mas é isso Agora a gente vai Sair aqui da câmera E já vai voltar com a roupa Tudo lindo Maravilhoso Pra poder começar A tentar gravar E é isso Bem básica Bom Aqui está as roupas Agora vamos trocar de roupa No 3, 2, 1 E Estamos prontas E agora vamos dar uma Passada na dúvida Que eu queria lembrar Depois eu vou chamar meu irmão Que é ele que criava a gente Mas antes Nós vamos dançar com a roupa Pra saber como é que é Se vai dar certo É isso Gente a gente vai mostrar pra vocês agora Nosso processo Pra gente não escorregar A nossa técnica A gente vai molhar o papelão Aprendam isso É tutorial gente Vocês molham o papelão Põe no chão Vamos no processo Contando que a mãe de vocês Não vão xingar Sim E pisa Que aí Não vai ficar escorregando Sim E agora vamos passar a dança E já já voltamos E agora meu irmão Aqui ó Islã Acabou de ouvir uma água Cameraman Ele vai gravar a gente Grava É no meu celular Com o nosso tripé Que a gente comprou E é isso A gente vai tentar gravar Do celular de Bruna Como é que vai ser a gravação É a gambiarra aqui ó Que a gente só tem um tripé Então ela vai tentar Pôr o outro celular De forma que grave O A gravação Meu irmão Olha ó Malhado Ó É verdade Nosso espaço aqui gente É o de outro ângulo Que vocês costumam não ver Não importa Não importa Não importa Não importa Não importa Gente, esse foi o vídeo Meu irmão já até subiu Olha aqui, ó O nosso estado A Bruna aqui, ó Tcharam Bota a chalupa Vou até deitar com ela Pra gente conversar Então Esse foi o vídeo E eu espero que vocês gostem Do nosso vlog Ficou meio bagunçado, né, Bruna? Porque a gente tem experiência Nenhuma com vlogs Essas coisas Se vocês quiserem mais vídeos como esses Deixem nos comentários Dando dicas pra gente Também O que a gente passa Inscreva-se, né No canal Deixe o like Compartilhe o conteúdo Siga nossas outras redes sociais Que vai estar na descrição Apolo no canal É isso Beijo E até os próximos vídeos